Live agora é no Facebook Game. Conheça o nosso canal no terceiro link da descrição. Se junte ao nosso Discord, lá já somos para mais de mil pessoas. Conheça o nosso Discord no segundo link da descrição. Bem-vindo, Squad. Fala, galera. Beleza aí? Vamos lá ver aqui para mais um vídeo. Mais um vídeo aqui de PUBG Lite, aqui na versão de computador. Molecada, hoje eu joguei em Miramar. E sabe como é que eu sou azarado em Miramar? Tudo de ruim acontece. Se você está curioso, assiste esse vídeo até o final. Mas antes disso, peço que você, por favor, não se esqueça de deixar o like aí. Porque isso é muito importante e me ajuda demais aí no crescimento do canal. Beleza? Então, vamos para o vídeo. Ó, tem uns seis malucos contigo aí, fácil. Quanto assim? Uns seis. Vou pegar a arma e vou sair fora para ir. Primeiro tem que achar uma arma, né? Porque a situação está... Aqueles estão até no PUBG. Não morra, Edilu. Olha lá, vou pegar a Barry, mano. Pô, mano. Eu ouvi... Tem gente aqui. É tu atirando? Tem. Matei um bot. Arrumar uma mira. Ah, e tem muita coisa aqui, Edilu. Tem gente, vai carregando o espaço aqui. O que é ali? O que é ali? Vou identificar onde o cara tá? Tá muito perto? Não, não era muito perto não Peguei Papai chegou No 345 Tô vendo Basquei ele, mas errei muito tiro Tem embaixo, tem embaixo, tem mim Tem mais gente aí, gente pra caramba Se liga aí, atividade aí Tomei uma bala aqui do ponto lá de baixo Sai fora daqui, Diolo Os caras tão ganhando terreno aqui pra mim Não tem ponto de correr daqui Na casa amarela tem, segundo andar Eu não vejo do segundo Eu não vejo do primeiro Só vejo do segundo andar Costa aqui, Costa aqui em mim Eu, eu tô chegando aqui Não, mas porra Tem muito barulho pra ser você Foda pra ser você Aqui já, ó Peguei o bot, tem o player lá em cima da casa ainda Eu acho que é ele, hein Tá doidinho pra morrer ele Tem dois caras lá em cima, Diolo Na casa aqui em 275 Boa, esse aí, tem mais outro lá Cuidado que tem outro lá Matei O outro Peguei O que é isso? O que você fez aí? Jogou uma bomba aí dentro? Banguei, banguei, banguei Tá morto, filho Os caras aqui, os caras aqui Esse aqui morreu feião, Diolo Olha só, olha só, olha só Morreu que nem um saco de cocô Calma, calma, calma É bote, é bote Passa, passa Bote, é bote Porra, cara Pera aí, cara Esse bomba não pode ter aí, aproveita aí, Diolo Aproveita aí Mentira, cara Mentira, faz isso não Maior de 18 anos, meu vídeo vai virar Ah, tem o M4 aqui, tu gosta? Vou, vou pegar Bom, meu parceiro, a parada é o seguinte A gente precisa sair daqui E eu preciso pegar uma, no mínimo, uma 3x Para botar, colocar nessa M16 aqui Vem punho Carregar essa delícia aqui Pera aqui Pera aqui logo Oh, carro do leite Não é leite não, desgraça É pagueiro Eu sei Porra, carro do leite Nem existe mais Antigamente existia Carro do leite Bora 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 Boa Vou te falar, na atual conjuntura da situação aqui da minha vida Uma M16 eu acho que é melhor que uma Mini 14, cara Sei lá Sei lá, acho que tem mais munição Sei lá Sei lá, sei lá, entendeu Sei lá Rapaz Tô te esperando Tô te esperando, tá ali Aham Eu só tenho que pegar a bala verde Tá com quanto? 30 só no pente Toma aqui Tô te esperando 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 AK aqui Não, não AK não quero não Capacete 2 Tô bem com 3 Sei pra onde Que nada Tem um assassinato aqui dentro Tem um corpo aqui Era a boite E morreu? Morreu, morreu, morreu Cai tremendo Tem carro aqui na frente se precisar Carro? É Beleza SLR aqui Ó, filé, hein Quer pegar? Pega, pega É fora Preciso de uma 3x Se tiver aí, cara De 3 pra cima Seria GG É, preciso também Ah, então beleza Ah, então beleza Opa Tinha uma bundinha de M4 Aí sim Calaca, eu acho que o Miramar é um mapa tão sem vida, mano, tá ligado? Sem graça, mano, tudo longe Porra Porra, que linda agonia desse mapa Opa 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 Juro, tu não tem mais o que equipar não, desgraça Vambora cara, você adora fazer um loot, tem motivos Tu não tem mais o que usar mano, já está tudo equipado aí, munidaço Vambora então Vambora Faltava isso aqui ó, nada É o que? O cara está aqui na frente Esse é o carro, não, não é esse Carro de que? Esse é o carro, não, também não é esse Ah seu gordo, tu dizia, não quer pular né? Eu? É, olha o birico ali dentro Vai, dirige aí, já volto, só vou pegar o mano Hum, 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 hum Desgraça De low Volta, volta, a bola está voando aqui filho Estou aqui, estou aqui, eu escutei Carro, quer voltar lá para dar uma palma nesses moleque? Opa, do outro lado? É, olha lá do outro lado Botei aqui na negativa Bota essa SLR para cantar Nesses puto Eu só estou perdido, ah, está lá o que marcou? Não, 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 está ali ó 50 Na casinha? Não, não consegui visualizar não Avansei aqui pela... É, está por aí, está por aí, mais para a casinha Agora eu vi Me acertou o capa O quê? O cara me acertou o capa Ah, sim, ele fuzilou o carro, mano Quase que a gente morreu Estou vendo, estou vendo Casa vermelha, correndo Um ficou, outro correu de moto Um está lá no topo da montanha, lá 7, 5 Aham O da moto vai querer flanquear, com certeza Marca o cara de cima da montanha Tomei, tomei, tomei É o mano que eu te falei, lá da moto Ele abriu aqui para 175 Cuidado aí Estou vendo ele aqui Tem um cara que flanqueou aqui pela... pela nossa esquerda, ô Roma Tá Não cai não Foca nesse cara aqui, que ele está sozinho É São duplo eles aí Ai, caralho, não conseguiu Ah, mano Você atrapalhou de moto? Não, o cara me matou com arma Que desgraça, eu dei esse mapa, cara Porra Até o próximo Então, vamos lá.